Não dá para dissociar a Dilma ministra da Dilma mulher. Ela é uma mulher que está ministra. Ela é uma mulher que trabalha muito, estuda muito. É uma mulher que pretende fazer coisas. Mas ela é uma mulher. Eu acho que o Brasil está pronto para ter uma mulher na presidência da República. Acho que isso é muito especial para nós, mulheres. Eu sinto muito orgulho disso. E sinto orgulho de participar desse processo de trabalho, de crescimento, de fazer com que haja um reconhecimento do nosso papel, de liderança mesmo, de capacidade produtiva.